Bom dia, família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus em mais um Devocional Diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. Como você tem tratado as pessoas? Eu não estou falando com relação às pessoas do seu convívio não, mas a todas as pessoas que cruzam o seu caminho durante todo o seu dia. Você tem dado valor às pessoas ou as tratando com desprezo? Deus nos ensina muito sobre como devemos nos relacionar com as pessoas através da sua palavra. Você gostaria de saber mais sobre isso? Então continua comigo aqui nesta mensagem. O tema do Devocional é Seja Imparcial. A passagem está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34. Olha o que diz. Então Pedro começou a falar Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Olha só, meu amado, essa passagem afirma que Deus é imparcial, ou seja, ele não tem favoritos. Se quisermos amar como Deus ama, tampouco devemos tratar as pessoas com parcialidade. Isso não quer dizer que não possamos ter amigos especiais, ou nos envolver mais com certas pessoas do que com outras. Não. Significa que não podemos tratar algumas pessoas de um modo e outras de um modo diferente. Não podemos ser gentis com aqueles que são bons amigos e não darmos valor ao modo como tratamos aqueles que não têm importância ou interesse para nós. Eu conheço muitas pessoas com quem eu não estou interessado em manter um relacionamento pessoal. Até não seria legal, porque eu sei que, por uma razão ou outra, isso não seria benéfico nem para um e nem para outro. Isso não significa dizer que essas pessoas sejam más. Significa apenas que um relacionamento casual entre nós é melhor do que um relacionamento íntimo. Todos nós precisamos de certas coisas de nossos amigos mais chegados, que nem todas as pessoas são capazes de nos dar. Deus tem o que chamo de conexões divinas para as nossas vidas, ou seja, pessoas que são as certas para nós. E Deus me deu várias pessoas como essas. E eu aprecio muito isso. Mas Ele também me ensinou a tratar todos com respeito. A fazer com que se sintam valorizados, a ouvi-los quando estão falando comigo, e não julgá-las de forma crítica. Como parte do meu testemunho, durante um tempo eu fiquei muito triste, porque quando eu não conhecia plenamente Jesus, eu conhecia muitas pessoas. Eram centenas de pessoas. Elas frequentavam minha casa. Eram muitas pessoas. Eu fazia festas, e as festas ficavam lotadas. Muitos batiam no meu ombro e falavam, eu sou seu amigo, você é uma pessoa incrível, você é muito legal, sou teu irmão, conta comigo. Várias batidas nas costas. Foi então que aconteceu o grande deserto da minha vida. Aquelas pessoas sumiram. Praticamente todas. Eu fiquei muito triste naquela ocasião. Inclusive teve uma situação específica de uma pessoa que falava que era muito meu amigo. Eu andava na rua, quando eu avistei o carro dele, ele estava dentro do carro, e ele viu que eu vinha na direção do carro dele. Eu estava andando na calçada. E ele fechou a janela do carro. Olhando para mim, fechou a janela, e eu senti que ele não gostaria de falar comigo. Isso me deu uma tristeza muito grande. Mas nesse dia o Senhor falou comigo de uma forma tão profunda que eu quero compartilhar com você, através dessa mensagem. Eu cheguei em casa muito triste. E à noite, eu gostava de ir para o quintal e contemplar as estrelas. Eu orava muito olhando para as estrelas. Eu lembrava muito de Abraão. E eu orando naquela noite, eu falei, Senhor, as pessoas me abandonaram. E eu olhava para o quintal da minha casa, e eu falava assim, Senhor, isso aqui vivia cheio de gente. Todas falavam que eram meus amigos. e sumiram todas. E o Senhor falou para mim assim, Vinícius, olha para o céu. E eu olhei para o céu e ele falou, você consegue contar as estrelas? Eu falei, não, Senhor. Ele falou assim para mim, como ele falou para Abraão. Assim como você não consegue contar as estrelas, isso vai ser a quantidade de pessoas que vão me conhecer através da sua vida. e eu vou te conectar com pessoas incríveis e maravilhosas, que vão te amar pelo que você é essencialmente, e mais nada. Eu chorei muito aquela noite, foi lindo demais. E hoje eu vivo essa realidade. Deus é lindo. Creia nas promessas. Não se sinta sozinho. Não se sinta abandonado. Deus está com você nessa situação. Ele está contemplando tudo o que está acontecendo na sua vida. E no momento apropriado, Ele vai fazer conexões divinas na sua vida, de pessoas incríveis, que você jamais imaginou que existissem. Creia nisso. A nossa caminhada de amor, ela é essencial. E ela é vista imediatamente pelo modo como nós tratamos as pessoas. Essas pessoas que eu não tenho mais contato, praticamente, eu não tenho mágoa nenhum delas hoje. Porque o amor de Deus me preencheu totalmente. Eu perdoei todas elas. E eu as amo. Loucura, né? E se elas precisarem de mim, eu estou de braços abertos para recebê-las. E falar do amor de Deus para elas. Se quisermos realmente amar como Deus ama, nós precisamos tratar todas as pessoas de forma imparcial, até aqueles que nos abandonaram. Com a mesma honra e respeito. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, estamos aqui. Eu, meus irmãos e irmãs. O Senhor não trata as pessoas com parcialidade, Senhor. O Senhor não tem filhos favoritos. Assim como o Senhor, escolhemos viver assim também, tratando as pessoas com honra e respeito. Mesmo aqueles que nos tratam de forma desigual. Mesmo aqueles que nos abandonaram um dia. Mesmo aqueles que falaram que eram os nossos amigos. Mas no momento que nós mais precisamos, foram embora de nossa vida. Nós hoje somos filhos verdadeiros seus. Somos a sua imagem e semelhança. Temos a mente de Cristo. E nós desejamos agir como Ele, sendo imparciais. Nós recebemos o teu amor para transbordar para a vida de todos, sem exceção. Sejam aqueles mais próximos de nós. Sejam aqueles que não conhecemos ainda. Sejam aqueles que nos abandonaram. Sejam aqueles que até nos odeiam. Nós queremos transbordar desse amor para cada um deles. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos fazer a leitura agora do Salmo 36. Salmo 36. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme, como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis, como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam da fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, à tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Glória a Deus. Aleluia. E agora, chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então, eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar enquanto você inspira que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade, a alegria do Senhor, tudo o que é de ruim vai saindo de você através da sua expiração. E agora, você, nessa respiração profunda, continua de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e Ele. Então, corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo o que você carrega de ruim em você. E vai receber dEle tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então, abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí que te incomoda. Olha como o abraço dEle é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então, desfrute desse momento. Deus Amém. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser. Pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Deixe aí o seu like se você gostou da mensagem. Também deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser edificadas. Vou deixar aqui mais dois vídeos como indicação para você. Continue comigo e seja edificado. Te amo em Cristo Jesus. 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 Te amo em Cristo Jesus.